Bom, esse aí é o parceiro, ele tá prometendo comer esse pedaço de pimenta inteiro, de vez Ô meu amigo, te vira Galera, é o seguinte, eu comi esse pedaço de pimenta Aí você pegou aqui no bolo da garganta, aqui não ganha de comer mais Mas assim, para desafiar, para não ficar para trás, entendeu? Bora mastigar ela toda Essa aqui é a verdadeira pimenta malagueta Vou mastigar ela toda com punhada de farinha Eita, descrama, velho Vá, miserável Agora, isso aí é sarapatel Ele vai jogar sarapatel na boca aí Sarapatel Para dar aquele checkmate Agora tira o óculos para a gente ver que não está chorando Ele apertou o olho Ele apertou o olho, parceiro Eita, misera, velho Sim, mas a cerveja não entrou no bolo Era só o punhado de farinha, parceiro Para que a cerveja? Não Vou tomar essa cerveja aqui para descer a farinha Não, senhor Não entrou em conta não, velho Tá devendo comer outra pimenta, galera Olha, ele está devendo comer outra pimenta Porque entrou a cerveja Não pode Eita, desgrama Essa é daqui ronca, é?